Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. Antes, porém, ó... Dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo você encontra os links das livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim... Olá, André! Me chamo Tal. Tenho tantos anos. Sou da cidade de Marabá, no Pará. 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 É Pará. É Marabá. É no Pará. Sou sua fã e sempre estou acompanhando o seu canal. Bom, minha história é o seguinte. Quando eu tinha 17 anos, em 2007, conheci uma pessoa. Logo então começamos a namorar. No início era tudo lindo. Gente, né? Quantos e-mails aqui... Já até decorei, acho, já, né? Quantos e-mails aqui... Começa sempre assim, né? As pessoas podem ser de norte, sul, leste, oeste, estrangeiros e assim por diante. No começo era tudo lindo. Vocês já notaram como aparece essa expressão? Eu já notei, já. Acho que eu vou começar a contar. Tudo muito bom. Eu nunca tinha namorado sério antes. Então foi ele quem tirou minha virgindade. Ele, nessa época, gostava muito de sair e, como eu era menor de idade, minha mãe não deixava eu sair. Nesse tempo eu morava com minha mãe em uma cidade vizinha. Sem mais, ele saía com os amigos dele e eu ficava em casa. Até uns três anos de namoro, tudo corria bem. Quer dizer, bem entre aspas. Porque, de vez em quando, ele ficava com alguém e eu, de boba, perdoava. Em 2008, vim para a atual cidade que estou morando agora, fazer faculdade. E ele continuou na minha terra natal. Passamos um ano inteiro namorando à distância. Até aí, tudo bem. Em 2009, ele veio morar aonde eu estou no momento e estávamos levando tudo nos conformes. Todo dia, eu ia para a casa dele. Às vezes, dormia lá quase todos os dias. E assim fomos levando. E assim se passaram mais três anos com apenas brigas boas. Mas, no ano de 2011, as coisas já começaram a não ficar tão boas assim. Nesse ano, ele chegou para mim do nada e disse que queria terminar. Eu aceitei de boa. Segui minha vida. Mas acho que ele não esperava essa minha reação. Foi aí que, passado um mês, comecei a ficar com outra pessoa. E ele veio atrás de mim arrependido, dizendo que queria voltar e tal. Eu continuei firme, dizendo que não. Só que ele começou a dizer que ia se matar. Ai, eu tenho preguiça dessas coisas, sabe? Vem cá. Tenho preguiça, tenho uma preguiça disso. Hein, Cló? Tenho uma preguiça, sabe? Disso. Ai, eu vou me matar. Ah, essas chantagem emocionais, elas me deixam com uma preguiça. Uma preguiça. Vamos lá? Olha. Você é responsável pela sua vida, não eu. Você gostaria que eu estivesse ao seu lado porque você está ameaçando se matar? A gente tem que levantar algumas questões que são absolutamente lógicas. A gente tem que saber conversar com a pessoa e mostrar para ela que ela está sendo absurdamente imbecil. A gente não precisa dizer, né? Olha, você é um imbecil. Ninguém precisa dizer isso. Só que a gente, através dos nossos argumentos, a gente faz com que a pessoa perceba Puta que pariu, olha o que eu estou fazendo, né? Eu estou querendo que alguém fique comigo por obrigação porque, na verdade, eu estou ameaçando ela. Quem ama ameaça. Vem cá. Quem ama ameaça. Quem ama faz chantagem. Quem ama obriga. Vamos jogar luz aí. Ah, mas eu te amo muito. Eu te amo muito. Pois é. Eu fico muito agradecido por você ter esse sentimento todo por mim. Mas, você gostaria de estar com alguém por obrigação? Por exemplo, amanhã você gostaria de estar com alguém por... Se você ama, você gostaria que a pessoa também te amasse e que, portanto, aí é uma relação saudável, não é? Não é bacana quando isso acontece? Olha o argumento que você tem. Então, eu sei, eu percebo que você me ama, mas o meu sentimento mudou e não é mais proporcional a ponto de termos, então, uma relação amorosa como já tivemos anteriormente. Então, não tem como eu estar ao seu lado. Você gostaria que eu estivesse ao seu lado só por conta do que você está fazendo? Você está falando que vai se matar por conta disso? Você gostaria que eu estivesse ao seu lado? Ou você gostaria que eu estivesse ao seu lado por opção livre minha? Porque eu quero estar ao seu lado. E depois outra. Se você realmente diz que me ama, você, então, vai querer me fazer ameaça? De que você vai querer me obrigar a fazer alguma coisa que, no momento, não corresponde com o que eu quero. Se amanhã ou depois alguma coisa mudar dentro de mim, eu não sei. Aí quem pode não querer mais é você. Mas, neste momento agora, eu não quero mais que a gente volte à relação. E você vai me obrigar a isso? Isso é amor? A gente vai colocando as questões para a pessoa perceber que ela está sendo absolutamente irracional. E que ela não pode fazer também isso com ela. Ela não pode fazer isso com a outra pessoa. E ela não pode fazer isso consigo mesma. Você entende? Eu não tenho que obrigar ninguém a estar comigo. E eu também não posso fazer isso comigo mesmo porque eu estou jogando o meu amor próprio no lixo. Por isso que eu digo, a forma como a gente coloca as questões, muitas vezes, não é discutindo, não. Ou falando, quer se matar, se mata. É saber colocar. As pessoas não são burras. As pessoas entendem, sim. Se elas vão fazer burrada, é outra história. Mas que elas entenderam, elas entenderam. Só que aí, a decisão é livre delas. Aí, se resolver fazer a burrada, é a decisão dele. Assim como tem gente que não tinha problema nenhum, foi lá e fez, não foi? Então, nós não somos responsáveis pela vida das pessoas. Não tem como eu tirar a arma da mão de ninguém para ela assaltar a outra pessoa. Assim como não tem como eu tirar a arma da mão dela para ela fazer alguma coisa contra ela mesma. Na verdade, todo mundo tem que ser livre e responsável pela própria vida e pelas próprias ações. As pessoas são responsáveis. A gente pode ajudá-las, como eu disse. A maneira como a gente fala, a gente pode estar ajudando com que ela perceba isso. Agora, eu não posso simplesmente, então, agora, estar ao seu lado só porque você me ameaça. Porque depois, outra, hein? Chantagem. Quando a gente cede uma vez, depois, meu bem, você abriu, passa a boa e passa a boiada. Depois não para mais. Cedeu a primeira vez. Quem cede a chantagem depois, elas só aumentam. Ou elas continuam, ou, além de continuar, elas vêm com um acréscimo. Elas aumentam. Tem isso ainda. Então, prepare-se. Acabei com a pessoa com quem eu estava saindo para ficar com ele. Ficamos mais dois anos levando, empurrando. Aí, ó. Empurrando com a barriga. Isso é namoro? Isso é relação? Empurrando com a barriga? Olha isso, gente. Falta de perspectiva? O namoro estava muito desgastado e, mesmo assim, eu amava muito. Então, eu não entendo. Olha que boa. É um mais incoerente que o outro, né? O namoro estava muito desgastado e, mesmo assim, eu amava muito. Quer dizer, estamos empurrando com a barriga, mas eu amava muito. Eu não entendo isso. Porque quando a gente ama, a gente não empurra com a barriga. A gente faz com que as coisas deem certo. A gente se desdobra quando a gente, de fato, ama muito. Não é empurrando com a barriga. Tipo, ah, não, menina, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o sentido do que é, de fato, amor. O que as pessoas estão classificando como amor, na verdade, é comodismo. Estão acomodadas na situação. Companhia. Ah, eu amo muito. Será? Não queria enxergar a realidade. Caímos na rotina e as coisas já não eram mais as mesmas. Ele já me traía com frequência. Aí, ó. Olha que bonito. Né? Eu vou me matar. Só para você estar do meu lado, para que eu possa continuar traindo. É só pelo fato de você não estar com outra pessoa. Olha, olha que cada coisa doentia. Ai, pelo amor de Deus, hein? Deus me livre. Vai, me dá um raio, ajuda aí. Vai. Deus me livre. Me dá um sufoco isso. Cada coisa doentia. Só porque eu não quero que você esteja aqui tem que ser minha. Senão eu vou me matar. Aí volta. Então, que amor é esse que eu continuo traindo com um monte, com uma porrada de gente? Pelo amor de Deus, hein? Sempre alguém vinha, me falava, mas eu sempre perdoava. Então, boba também, né? Boba. Você é boba. Um dia, eu estava na casa dele, peguei o tablet dele e lá tinha várias mensagens de meninas, na qual ele convidava uma delas para se verem de novo, marcando um novo encontro, dizendo que foi bom a última vez. Essa era uma menina que, uma vez que terminamos, ele estava agarrando ela. Ou seja, ele estava me traindo com ela. Eu não aguentei, terminei com ele. Isso em 2013, no mês de setembro. Fiquei arrasada, terminei porque já não aguentava mais essa situação, mas gostava dele. Foi então que aquele menino que eu estava agarrando... Agarrando, que expressão estranha. Aquele menino que eu estava agarrando... O agarrando para vocês aí é ficar, né? O menino que eu estava agarrando, no tempo que ele pediu para voltar, começou a conversar comigo. Ai, agarrando. Olha, é uma expressão nova. Quem você está agarrando ultimamente, hein, peixe? Safada, caçorra. A peixe não agarra ninguém assim, não, meu bem. A peixe, ela só passa, né? Ela passa. Ela não agarra. Ela só passa pela vida dos peixes, né? Quer dizer... Ei, safada, caçorra. E aí começamos. Conversa vai, conversa vem, e aí voltamos a ficar de novo. E aí ele me pediu em namoro. Ou seja, o menino que você estava agarrando, né? Que você tinha largado. Para ficar com aquele que se ameaçou se matar. Mas eu não queria, pois ainda não tinha esquecido o meu ex. Então eu resolvi e aceitei a namorar com ele depois de dois meses de término de namoro. Meu ex, de novo, veio atrás de mim. Dizendo que gostava de mim e tal. Era só ele saber que eu estava com alguém que ele vinha. Ego, né? O macho alfa que não pode ver. Ai, credo. Deus me livre, viu? E como sempre, caía. Dessa vez eu disse que não ia voltar. Então foi quando ele começou a namorar a irmã da cunhada dele. E mesmo assim... A irmã da cunhada dele, tá? Mesmo assim ele vinha atrás de mim. Eu gostava muito dele e de vez em quando eu ia me encontrar com ele. Porque ele dizia que queria conversar e tal. E eu por gostar, ia. Fiquei apenas dois meses com o atual que estava, porque meu ex pediu pra eu terminar e eu terminei pra ficar com ele. Não aprende, né? Não aprende mesmo, né? Cai, entende? Tropeça. E ao invés de olhar pra pedra que já caiu, espatifou a cara. Tropeça de novo, não é verdade? Não tem gente que é assim? Tem gente que pisa na merda. Pai, pisa na merda pra voltar. Você pode ver. Tem gente que é assim. A pessoa espatifou o pé naquela merda de cachorro ali. Na calçada. Aí ela sai esfregando no chão. É nojo. Na hora de voltar, ela pisa de novo. Ao invés de ter aprendido, né? Se embosteou. Bosteou tudo aquele pé. Mas na avó, ela pisa de novo naquela merda. Não aprende. Quem não aprende tem que viver na merda, não é verdade? Quem não aprende vive na merda. Quem não aprende... Presta bem atenção. Quem não aprende vai viver na merda. Só que o problema maior não era esse. Ele pediu pra eu terminar, mas ele tinha que terminar com a namorada dele também. E nisso ele ficou me enrolando. Ah, não. Para, vai. Para tudo. Não me irrita. Inventando um monte de desculpas, dizendo que ela ia sofrer muito, que ela não largava do pé do pé dele. Nisso fomos continuando. Eu já tinha terminado com o meu namorado. Então, ele estava namorando com as duas. E eu de otária. Otária mesmo. Presta bem atenção. Isso mesmo. Eu não vou discordar. Não, imagina, querida. Todos estamos sujeitos a isso. Pois é. Todos estamos sujeitos a isso, sim. E quando nos sujeitamos a isso, somos otário. Certo? Então, de fato, concordo em grau, gênero e número com você. Então, eu, todo mundo que está assistindo aqui, vamos fazer um grande coro e falar pra você. Otária. Exatamente. Não pense que eu vou ficar aqui, passando a mão na sua cabecinha, não. Eu também já fui otário. Claro. Não é? Porém, eu assumi que eu estava sendo otário. E você tem que assumir mesmo. Otária. Aceitando essa situação, achando que estava resolvendo as coisas. Ele me enrolou durante cinco meses pra terminar com essa menina de vez, pois ele sempre vinha com papo de que ela ficava chorando, implorando pra ele não terminar com ela. Até que nesse ano, no mês de março, lá em 2014, tá? Ele terminou com ela pra ficar comigo de vez. Então, voltamos. Estava tudo indo muito bem. Todo mundo já tinha acostumado com ele de vez. Nós estávamos morando juntos e então eu fiquei sabendo. Eu peguei o celular dele e vi que a ex dele continuava mandando mensagem e ele respondendo. A ex dele mora na nossa cidade natal, na rua da casa onde mora a mãe dele. Ou seja, ela é de dentro da casa dele. Porque ela é irmã da mulher do irmão dele. Aff, que horror. Eu não vou nem ficar tentando entender. Tudo bem. Ele estava aqui na minha casa, mas sempre ia passar dias lá na casa da mãe dele e nada tira da minha cabeça que ele se encontrava com ela escondido. Ah, tá, né? Por que que nada tirava da sua cabeça? Porque era o que você também fazia quando ele estava com ela, né? Então, no começo desse mês, ele viu uma mensagem no meu celular do meu ex e achou que estava tendo um caso com ele e ele resolveu terminar comigo. Ah, sim. Ele viu mensagem do seu ex no seu celular. Então, porque ele também te julgou a partir do que ele também estava fazendo. Olha que chumbo trocado. Oh, delícia, né? Parece paintball. É um atirando no outro. Oh, chumbo trocado. Ai, que delícia. Ai, gostoso. Uh, bate, atira mais. Ai, 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 viu? E eu me humilhava, chorava, implorava, dizia que não era verdade. Nisso, ele estava em outra cidade resolvendo umas questões de trabalho. Eu ligava todo dia dizendo que não, que era mentira. Mas nada fazia ele acreditar. Foi então que mandei mensagem para o meu ex para poder provar para ele que não tínhamos nada. E antes disso, ele já estava conversando com a ex dele e pedindo para voltar. Aff, Maria, cada pessoa volúvel. Deus me livre. Foi então que ele voltou de viagem e foi para a casa da mãe dele e disse que conversaríamos lá. Eu fui, cheguei lá, mostrei todas as mensagens, provei que não tinha o traído. Ele acreditou. Nós ficamos de boa, então eu voltei para a minha cidade atual e ele ficou lá na casa da mãe dele. Passou-se uma semana e então ele me disse que queria um tempo. Eu fiquei mal, chorava, implorava, ligava para a mãe dele. Ih, coisa de criança, hein? Que a mãe no meio. Ligava para a mãe dele, deixava todo mundo louco e ele dizendo que não. Foi então que depois de ter me humilhado demais e a outra lá só me mandando mensagem, me infernizando, ele me disse que só não tinha voltado comigo ainda porque a ex dele estava com suspeita de gravidez. Foi aí que meu mundo caiu mesmo, eu fiquei em depressão. Ele disse para mim que se ela não tivesse, ficaria comigo. E eu de burra, otária, fiquei esperando a menstruação da menina descer. Então chegou no nível máximo quando eu me acabando de tanto chorar, sem comer e não queria mais viver. Descobri que ele tinha ido para a praia com ela e nem me falou nada e eu igual uma tonta mandando mensagem para ele sem respostas. Passei o final de semana triste, deixei todo mundo preocupado com minha situação. Quando ele chegou no domingo, me mandou mensagem dizendo assim, eu não sabia que ia dormir na praia, fui de última hora. Foi então que eu já estava indignada, fiquei só ouvindo e disse que ia tomar uma decisão quanto a isso, que estava só esperando a menstruação dela descer e falei para ele que não aguentava mais essa situação e que era para ele tomar uma atitude. Eu perguntei, você quer mesmo ficar comigo? E a seguinte resposta dele me surpreendeu e me fez abrir os olhos. Não sei, estou com medo de ser infeliz. E ainda falou assim, se eu sair daqui, essa menina vai sofrer demais. Foi aí que eu me perguntei, e eu? Nossa, uma, um ponto de luz. Você está vendo como às vezes uma simples pergunta, e eu? É a hora que a gente se coloca. Parece que vem, né? Aquela luz. E eu? Pô, eu fico tão, então aqui, peraí, eu fico tão focada em como ele está fazendo, como ele está agindo. E eu? Como eu vou agir também daqui para frente? Ele não está nem aí se eu vou sofrer. E eu também não estou ligando para mim? E eu? Qual deve ser a minha postura diante de tudo isso? Ele não está ligando para mim. Mas e eu? Eu também não vou ligar para mim? Eu também vou me deixar de lado? Não estou sofrendo também? Foi aí que eu percebi que ele não tinha nenhum pingo de consideração por mim. Pois é. E você? Tem consideração por você? Quando a gente pergunta, e eu tenho consideração por mim? Ou eu fico me arrastando, me humilhando por quem não me quer? Eu fico me rastejando por quem não tem consideração por mim? Quer dizer, é pior ainda. Porque as outras pessoas estão no direito delas. Não é? Agora, eu me destratar? Eu me desconsiderar? É pior. A autossabotagem, a autodestruição é muito pior do que aquelas pessoas que querem nos sabotar e aquelas pessoas que querem nos destruir. Porque aí está na liberdade delas. Agora, eu? Eu me colocar contra mim? Ha! Que isso? Porque ele não disse que não queria logo. Seria muito mais simples do que ficar nessa indecisão. Em vez de ficar me enrolando, dizendo que íamos voltar, me dando esperança. Pois é, minha querida. Por que que não disse logo? Por que que você não tomou uma atitude logo? Diante de toda essa enrolação? Por que você não tomou uma atitude logo? Você quer que ele tome uma atitude e você também não tomou? Então, não me venha com incoerência, não. Por que que não tomou uma decisão logo? Por que que eu não tomei uma decisão logo? Pô, estou vivendo uma situação, um inferno, que não corresponde a nada do que eu quero para mim, Então, eu vou me decidir. Quem vai tomar a porra da decisão aqui sou eu. Ah, meu. Vamos lá, gente. Vamos se colocar na situação. Agora, a gente fica sempre querendo que os outros façam. Que os outros... Não. Eu vou fazer. É minha vida, caramba. Eu vou fazer. A minha indignação maior é essa. Eu simplesmente falei, tudo bem, você decide aí o que é melhor. Mas quando foi no outro dia, para mim foi a gota d'água, quando eu estava no Facebook, vi que ela postou umas fotos deles dois na praia juntos, bem abraçadinhos. Meu mundo caiu mais uma vez. Aquilo, para mim, caiu como um balde de água fria na minha cabeça. Eu simplesmente peguei o telefone e disse, não precisa você decidir mais nada, porque eu não quero mais. Para mim, isso acaba aqui. Você não teve a decência de falar as coisas na minha cara, de dizer que não queria mais. Então, fique onde está e seja feliz com ela. Ele simplesmente disse que não pediu para ninguém postar foto. Eu apenas disse, tudo bem, mas eu não quero mais. Para mim, acabou. Já chega. Então, tem que se decidir. Se já tivesse tomado decisão antes, não teria passado por tudo isso. Mas tudo bem. Pelo menos agora tomou. Eu desliguei o telefone e estou até hoje sem entrar em contato com ele. Ele também não mandou nada. Eu estou tentando seguir minha vida, mas está difícil, pois estou muito depressiva, não sinto vontade de fazer nada. Estou sem chão, tudo aqui na minha casa lembra ele. Não sei mais o que fazer para continuar forte, sem ir atrás, sem me humilhar de novo para ele. Bom, então, minha querida, eu já respondi tudo isso, né? O e-mail já ficou absolutamente... E aí termina mesmo o e-mail, viu, gente? Mas já respondi. Espera aí. Os outros podem até me tratar com desconsideração. Isso me traz tristeza, claro, porque quando a gente nos tratam com desconsideração, não é? Quando nos tratam com indiferença, isso, claro, nos traz mal-estar. Agora, eu não vou fazer isso comigo. Eu não. É minha vida. Opa! É minha vida, caramba. Os outros, tudo bem, tem as razões deles. Então, eu dei todas as razões para que não agissem assim comigo. Ainda assim, agiram. Ok. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Agiram. De tal forma para comigo. Agora, eu, eu não vou agir assim, não. Não vou. Exatamente. Agora, quem se decide sou eu. Eu decido. Chega! Chega. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram. Tem muita coisa no Instagram que eu tenho colocado lá. Me siga lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, claro, um forte abraço. E, claro, um forte abraço.